Música Terminei o joguinho ontem Na tarde Vou voltar aqui pro Star Wars Eu nem lembro onde eu tava Não faço nem ideia do que era pra fazer aqui Que é foda você largar um jogo na metade velho No meio do negócio Eu não lembro o que era pra fazer Ah, eu tô aqui Aqui eu sei que tem um cara aqui muito grande Nossa mano, eu não lembro os Tá, eu não lembro os golpes Caraca, qual que é o... Ah, eu lembro o que era Ah, eu lembro o que era Ah, eu lembro Pô, esse jogo aqui é muito bom mano Eu tava fazendo ele e aí E... O que é que tem pra escanear? Ah E... eu parei ele na metade Comecei a jogar Ori Cara Tá, seu maluco ali Ok Boa Parece que me joga Filha da puta Vem cá Calma Morreu Tá Tá, dá pra subir ali Será que eu consigo? Eu não alcanço ali Será que eu alcanço? Será que eu alcanço? Será que eu alcanço? Hummm Tempo aí pra lá Esse jogo é 4K? Não é, mano Não é 4K Quer dizer, ele tem 4K Mas não tá rodando em 4K Mas o gráfico é muito bom O gráfico desse jogo aqui é topo É muito bom, né, o gráfico dele Tá muito topo Chegamos aqui em algum lugar Meditar Vou salvar Eu tenho ponto? Tenho ponto de habilidade e eu tenho 1 Dá pra colocar alguma coisa? O que isso aqui faz? Arremetida aprimorada, aumenta a distância que cal pode percorrer com ataque arremetido Ok A vida máxima de cal é aumentada Boa A cal desvia de disparos de blaster automaticamente enquanto está correndo no chão ou nas paredes Interessante Cal recupera mais força ao derrotar o inimigo Ele também recupera um pouco de força ao acertar o inimigo bloqueando Manter o empurrão permite que cal empurre Caralho Aumentar a vida Aumentar a vida Vida, né, mano? Mas morre menos Então, Rod, eu já comecei esse jogo aqui Eu já tinha começado, tá? Já tenho Inclusive, tem aí depois no... Tem no canal no YouTube Lá tem os primeiros vídeos lá Eu vou postar o resto Eu tenho o resto aqui dos vídeos Até onde eu tô aqui E... Gostei, não Abriu? Olha, abriu Atalho desbloqueado É isso aí Ah, tá, lembro Lembro, 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 lembro Aí tem os vídeos lá do começo Lá Eu tinha parado Eu comecei a jogar Oni, mano Me empolguei Aí eu decidi Que agora eu vou pegar um game E vou até o final Pra trocar de game, tá ligado? Não sei quando sai um lançamento muito daora Ah... Ixi, não para essa bagaça, mano Caralho, agora fudeu Como é que eu vou passar? Ah... 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 Agora eu vou cair em loop infinito Ah... Ah... Ah, mano... Foi em loop infinito o bagulho Acho que eu tinha que parar lá em cima Onde eu tô? Tô no mesmo lugar né Tava apertando o botão errado Ah mano, qual é velho, tem um buraco ali Aí o jogo quer roubar mesmo Não tem como Oi, é esse cara aqui que tá esquiando aqui Nossa, o que que eu fiz? Eu acho pai que ele... ele... pai Eu acho pai que ele cai em cima Eu acho pai que você usou tua espada pai Aí defendeu pai e deu um tirinho Carme O que é isso? Você espirrou? Eu voltei para o mesmo lugar? O que aconteceu? Pera ai O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, eu... Aonde que eu tenho que ir? Ai, eu tenho que destruir esse cara aqui de novo ae o ae 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 Mas eu matei a vaca, agora tem que ir aqui Ah, morri! Boa! Como é que eu vou ali? Morri, eu morri, eu morro E olha pai, onde você está? Eu quero ver a cara da vaca Boa! Oi! Agora que eu vou pedir a cara da vaca E agora? E agora? Porco! Porco! Ah, eu morro Porcaria A gente ia ver essa parede lá Boa! 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 Por que eu estou usando a espada? Eu esqueci todos os comandos desse jogo Mas por que você está fazendo? Ah, meu pai Aquele comando lá Ele parou Aqui, ó Ele parou O que foi? Parou Parou Viu? Uhuuu! 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 Toma cuidado! Ah! Acaba com ele Morra, morra! Vou partir da minha morte Perseguindo o embasão Perseguindo o embasão O fim da minha morte O fim da minha morte Ah Ah Boa! 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 Nossa, ainda acertou em mim Eu tô aqui, é por aqui? Não, não é por aqui, é por aqui? É onde está aquele coisa dourado Cadê o beiseiro? Caramba, vai filhote Ai que óbvio Preciso de um estimulante A hora certa Ai eu esqueço que não tem dois pulos Tô lembrando isso POPOU Forou Olha esse cara meu filho 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 POU Ah Acredito nisso Eu caio de boneiro Eu caio de boneiro Jedi avistado Cuidado Atirando de novo A gente consegue O alvo Ele morreu Ele caiu lá no buraco Entendeu pai Joguei lá no buraco Agora Preciso de um estimulante Joguei lá no buracão Safado Pelo negócio Tem alguma coisa por aqui pra pegar Ai você tem que achar igual no jurado Que word Você tem que ver uma coisa mostrando Qual a forma do B Ai você aperta T Entendi Eu que que mandei pra trás A garganta passou Que que mandei Eu me engano Eu me engano Eu venho Arigos Atinge Eu vou Aprendendo Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Não tem nenhum lugar, não é? Ele morreu num desabamento. A escavação imperial está deixando os túneis instáveis. Onde eu saí? Ele aqui? Eu agora vou para onde? Olha ali! Não, para lá! Olha! É, aqui foi de onde eu saí. Nossa! O que você fez? Eu saí daqui. Ah, tem um bagulho aqui para escorregar. Ali eu já fui. Escorrega ali. Escorrega. Legal! Olha lá o robô tremendo. Aqui! Ah! Voltei no mesmo lugar! Ah! 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 Derrupa aí do buracan! De novo! Derruba! E ele morreu comigo! Ah! Ah! Voltei para o mesmo lugar! Caralho! Ah! É um babaluc? Vai? Boa! Me ajuda aqui, BD1. Tá aí, moleque! Tá aí, moleque! O que é que eu vi? Foi, né? Acho eu! Nossa, olha quem tá aí! Tá com uma... Nossa, é ele! Você não vai escavar! Caralho! Esse aqui é rápido! Preciso de ajuda! Olha onde pisa! Ai! Tá com uma casinha! Esse aqui sabe como lutar! Solsa o nosso agora! Eita! Droga! Você não vai escapar de mim! Corre! Você vai morrer! Rápido! Sai! 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 Não vai escapar! Rápido! Ajuda! Aê! Que legal! Aê! 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 Eu vou sem o fardo Você não vai correr Sai, sai daí Você não vai escapar Errou Não vou me curvar Deixa o papai jogar Droga Você está vacilando Ele cai no buraco Você não vai durar muito Ele voltou a vida Eu não vou Eu não vou Não vou Eu não estou Eu não vou Eu não vou Ah, eu tenho que fazer daqui desde o começo Caralho, eu não lembro os comandos Como que eu dou aquele ataque? A gente vai buscar a mãe Ih, vai demorar para o papai terminar esse jogo Ah, eu tenho que fazer daqui Eu tenho que fazer daqui Contate o inimigo Atrás dele, antes que escape A gente consegue Vamos eliminar todos vocês Isso, mais alguém acerta ele Só preciso de um acerto Vamos te derrotar Eu vou parar você, agora Vou te pegar Vou te pegar Você não vai me vencer O inimigo é ágil Resiste logo... Caralho Só me arranhou Atacando Eu vou proteger o império Eu vou proteger o império Porra Você é rápido Não vai me quebrar Senta a dor Encerra a luta Sai, vai se fu... Me dá um chivante Me dá um chivante Me dá um chivante Me dá um chivante Caralho, é muito chato, velho Caralho, é muito chato, velho Caralho 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 Uma coisa maluca Caralho Que Era muito chato esse robôzinho Para o que vou colocar O que eu recebo Que Excelente descoberta. Isso exigirá a minha avaliação pessoal. Sumiu. Tem um grandão lá. Ligar para onde eu vim parar velho. Vim parar para o mesmo lugar? Certinho. Vamos recuperar a vida, não tem como. Tem um ponto de habilidade. Aqui dá para pôr. Esse aqui é o que? Cal desvia de espada de blaster automaticamente enquanto está correndo no chão ou nas paredes. Manter o empurrão permite que Cal empurre grupos inimigos e redes de clave grandes. Cal recupera mais força ao derrotar o inimigo. Repara mais força. Vamos. Estou voltando a mesma birosca do lugar? Oi. Agora o mosquito já me ficou aqui ó. Deixa eu ver. Foi eu. Foi eu? Tá. Estou aqui. Eita laia. Você tem que ir aqui? Subiu. Falta tudo. Para onde você está? Estou tentando achar um caminho que eu tenho que ir aqui. Eu acho que é aqui. Entendi. Mas eu não estou conseguindo achar. Pai. Eu estou lá. Esse aqui eu não jogo para os amigos. É. Me era um peixe de uma parede. Esse papai joga sozinho. Caramba. Eu acho que eu estava aqui ó. Estava no caminho certo. Ahn. 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 Como é que é? Qual levadeu que eu tenho que ir? Pra subir? Esse aqui ó. Ferdinho pai. Ferdinho. Pera, deixa eu ver aqui, cadê o negócio, eu to, onde eu to, eu to aqui, eu to aqui, eu tenho que ir pra cá, isso aqui é o que? Não, obrigado, pra que brigada, pra que pai, quer você matar os outros de novo? Vamos destruir o granul aqui de novo, ah, beleza, jogo Tô aqui na base, vamos, to torcendo pro castredo, to torcendo pro... E aí, que filho, BD1, ah, tá junto, hehehehe Tudo bem, tudo bem É forte, hein, cuidado com o outro Como dá? Olha a folha Mostra a folha, que são folhas Ai, que tadinho dele Que tadinho dele Vou ver que é aqui, onde eu to Aqui, ó É assim ó Olha a folha, eu comecei Eu tenho que ir pra cá Aí eu vou atravessar aqui e vou nesse cara aqui Ih, mas o elevador não tá aqui, porra Eu tinha que ter ido pra cá, ó Ela nascou Ai, ela tá Vai, vai, vai Não, eu vou murcho nele Olha a vaca, não viu a vaca não? Viu Não vai, não vai, não tomou um tiro na barriga E ela vai vir pra cima, a vaca Ela fica amarela, vai vir Olha a vaca Era bom Faz uma olhinha de abacara Faz uma olhinha de abacara Faz uma olhinha de abacara lá Oi Faz um abacara? Não Tá por que? Por que não Piri pepi Vai deixar ela corrigir? Deixei Fiquei acendo pra ela Dá pra abrir Ah não Que ela É o apanho dela Não pai Aí ele vai Ela vai achar que Seis Dois Pai Um 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 e aí eu tenho que ir para cá porque que eu tava indo para lá é e aí e aí Ele deu um carinha ali Ele deu um carinha Nossa Quando você me matou Ele viu Quando você me matou Ele caiu Ih, tem um robozão lá Calma ai Eu to indo Aí ó Aí ó Errou, errou, errou Pai robozão Pai robozão Pai robozão Pai robozão Morri Eu não vi Ah não Resurgi não, Diogo não Não faz isso não Ah Ah Eu tenho que voltar lá Já Não Não Eu vou voltar lá atrás É uma corrida É uma corrida Não Não é Mas Eu tenho que voltar aqui ó Agora Sai de novo Eu derrotei esse cara ai já Vai pular Vai Pai Ele diminui Ele pai Pular Aí ele voltar a ser grande pai Te derrotar Olha ele matou O carinha já matou um minotaurinho Vai É Caiu lá embaixo Foi pra trás Essa Pai Foi Vai Você viu Ele deu uma espada Aí eu já não tenho Já rapidinho Que ele tirou muito rapido Já perdeu toda Eu derrotei ele dentro do buraco Você viu? Há Vou dar um boi Vou dar um boi Vai, por aqui ela não dança Ele não dança? Sim Ah, tinha dança Entendeu Chegou Eu vou Oba Rida bem Caralho, é x Oh, você derrubou o carinha Derrubou o carinha Eu vou marcar aqui É para eu ficar aqui Vamos ter que voltar lá Marcou para ficar aí Nossa, o robô de empurrou A gente estava brincando pelo carinha É, agora nós tem um Robôzão Que nós tem que derrotar ele Olha, eu ganhei Como? Eu não sei Atirando na nada Vamos que vamos Robôzinho Você vai caindo bem altinho Você vai caindo bem alto Gerou um tiro Gerou Curado Curado Ele vai cair lá Ele vai cair lá Vai cair O robôzão vai cair Nooo Toma a perna Toma a perna Toma a perna, robôzão Arde a perna Toma a perna Não tá Mais queira Não está Aperta nesse pé, aí Agora Ele vai cair Vamos derrotando derrotado, humilhado, ainda tem um cara aqui ainda, o cara saiu aqui de dentro, safado eu acho que é só entrar aqui é estranho né ah, você terminou o seu jogo né é mãe, pai, eu tava mudando a sua visão da ver se aquela menina com coragem, ela escapou da pista e aí, como você está indo, quer dizer com a força, isso com a força, sei que você disse que podia ser complicado eu consegui pelo menos ficar vivo, eu não quero falar sobre isso, ele está saindo na live lá, papai está em live olha lá o papai lá ai meu ombro é o ombro ai meu ombro ai meu ombro ai meu ombro ai meu ombro é um magrinho, pai ai 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 , eu acendi tem que ter que ir ai eu não ele hein eu já vai parar de jogar é, né, pode jogar não pode, já está quase no horário de a gente buscar Fazinha para a gente recomeçar aqui, que eu tinha parado de jogar ele e vou voltar agora. Pai! Pai! Agora precisa ter um amigo aí! Ó, seu amigo! Apele! Eu acho que eu tenho alguma coisa para plantar aqui. Olha lá, plantei. Não tem não. Aplantei. Raupi! 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 Vê se eu tenho mais algum, acho que não. Não. É... Ó sua amiga ali! Vai! Eu quero ver se tem alguma coisa para eu... Recuperar... Recuperar a vida... Aqui, achei. Vou recuperar essa vida aqui. Para salvar aqui. E é isso daí por horas. É isso aí. À noite, a gente volta. Com mais! Tchau! Tchau!